Música No programa Empreender nós vamos agora entrevistar a vice-governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti, que esteve durante a Expo Londrina. Governadora, há uma percepção pelos paranaenses, aproximadamente 55,5, que o governo fez o seu ajuste fiscal e apresenta melhoria na condição do desenvolvimento do estado. E o estado vai sair antes também dessa crise? Bom, o estado do Paraná já saiu da crise. Aliás, o estado na realidade não entrou na crise, passou longe dela, porque fez realmente o ajuste fiscal na hora certa. Liderado pelo governador Beto Richa e pelo secretário da Fazenda, Mauro Ricardo, e contou com o apoio incondicional e maciço da bancada de apoio da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, que, numa visão ampla, entenderam que era preciso, em medidas que não foram populares, mas que era preciso fazer o ajuste necessário para que o estado do Paraná pudesse crescer, inaugurar obras, como vocês, aqui em Londrina mesmo. Eu vou citar obras que já estão prestes a ser inauguradas, o EML, que é até o final do ano. É uma obra extremamente necessária, uma grande obra, aliás, já esperada pela população, rodovias, a 445, que vai ser praticamente 98% já pronta, faltando pequenos ajustes, obras importantes sendo entregues aqui na cidade de Londrina. Na segurança pública, na habitação, nunca se entregou tantas casas populares, numa parceria importante com a Caixa Econômica Federal, nesse trabalho, aliás, de representação que o governador me incumbiu, de fazer junto à gestão, ao escritório de representação em Brasília. Então, são várias ações importantes, junto ao BID, conseguimos liberar recursos para a segurança pública, para a ampliação, reforma das penitenciárias, para equipar as polícias, enfim, a polícia civil, a polícia militar. Participei aqui em Londrina mesmo, da formatura de quase 3 mil novos policiais, polícias militares, homens e mulheres e também bombeiros. Então, são ações que outros estados não estão conseguindo cumprir, nem mesmo, você veja, o Paraná está mantendo as suas contas em dia, pagando o salário dos funcionários em dia. Outros estados estão, quando conseguem, parcelar o salário. E até lembrando aqui que no mês de dezembro foi antecipado o 13º. No mês de fevereiro, já de 2017, foi antecipado o salário. Então, o Paraná está dando um exemplo, exata, obrigada, para outros estados de que é possível sair, eles vão ter que sair da crise. O Paraná não entrou na crise. O Paraná não entrou na crise, desculpa, vereadora, mas também tem muito a ver com essa atuação que está sendo feita em Brasília, através da representação dos estados, através da vice-governadora. Também, a gente tem esse trabalho, eu fui deputada federal também, conheço. E, aliás, eu quero aqui registrar a nossa satisfação, o novo chefe aqui da região metropolitana, o Marco Aurélio, que morou muito tempo em Brasília, trabalhou em ministério, trabalhou na Câmara Federal, conhece os trâmites, conhece o governo federal, conhece os vários ministérios, vai ajudar muito, fiquei muito contente. É um filho da casa, que volta para Londrina e assume essa posição, a convite do governador. E vale lembrar aqui, além da minha satisfação de vê-lo, chefiando a região metropolitana de Londrina, o escritório da região metropolitana, eu fui a autora da lei, que criou as regiões metropolitanas no Paraná e regulamentou Maringá e Londrina. Então, a minha satisfação, porque esta é a minha visão, a conurbação é inevitável das cidades, nós temos um grande projeto, e vou conversar com vocês mais vezes, e com o Marco Aurélio, que é o Trempe Vermelho, que vai fazer essa ligação de 13 municípios, 120 quilômetros, de Maringá e Londrina, mas é Paissanduia e Biporã. E é um projeto extraordinário, e a região metropolitana é fundamental para viabilizar esse projeto. Então, era isso que eu queria conversar também com vocês, eu acho que é extremamente importante nesse momento, o Paraná é um canteiro de obras, eu estou vindo de Cascavel, então, também um crescimento muito grande, mas quero lembrar aqui que a população de Londrina, da região metropolitana, é muito forte. Grandes indústrias, empresários, a população é muito forte, de homens e mulheres que trabalham, que lutam, que chegaram aqui há 70 anos atrás ou mais, e fizeram esta cidade maravilhosa. Fizeram deste estado um estado diferenciado do país. O governo dá o apoio e governa e administra, mas vale lembrar que o estado é diferenciado porque tem esta junção de trabalhadores, de homens e de mulheres que lutam para que o Paraná realmente seja esse estado diferenciado. Olá, nós damos sequência às nossas entrevistas que nós fizemos durante a Expo Londrina 2017. E você se lembra bem daqueles três jovens aqui de Londrina que resolveram abrir um negócio de realidade virtual. E eu estou aqui com o Luiz Henrique, que também expôs durante a Expo Londrina 2017, o que vocês apresentaram no seu stand? Ok, muito obrigado pela oportunidade. Foi muito bom estar presente na Expo Londrina, um evento ímpar aqui no Paraná, não só no Paraná como no Brasil. O Sebrae nos abriu a porta do stand Smart da Agro e nós expomos as nossas tecnologias de realidade virtual, o óculos de realidade virtual, e o desenvolvimento de aplicativos personalizados para agropecuaristas. De que maneira? Provedores de solução. O cliente vem com o problema e nós criamos a solução sob medida para ele. Mas também você já desenvolveram uma plataforma específica de realidade virtual, 360 graus, para arquitetos, designs e outras atividades também. Exatamente, Kia. A plataforma foi lançada no final do mês de março, é uma plataforma de gerenciamento de imagens, onde os profissionais que trabalham com imagens em 360, eles podem carregar essas imagens e ter a gestão dela por cliente, por projeto e online. Então ele atualiza a imagem do cliente e o cliente pode visualizar em realidade virtual utilizando o seu próprio celular, com o nosso aplicativo, ele vai receber um usuário e senha que o próprio profissional vai criar para ele. E se ele tiver um óculos, que hoje custa menos que R$ 50 no Mercado Livre, ele apenas coloca o celular dentro do óculos e ele vai se sentir dentro do ambiente que ainda não existe. Então hoje agora, agora então, dá uma mobilidade então, não é? Porque agora nessa plataforma nova, então, é a dar uma mobilidade que no próprio celular, o cliente pode ver o que está acontecendo. Exatamente. Se eu estou em viagem e preciso alterar alguma coisa no meu projeto, o arquiteto não precisa esperar eu voltar. Eu altero, eu digo o que eu preciso pelo telefone, ele altera e me manda a imagem virtualmente e em realidade virtual, eu posso ter a percepção de estar dentro desse ambiente e validar as alterações que ele fez. Por exemplo, eu vou vender então um imóvel, no caso, eu posso fotografar, então o meu cliente pode ver do outro lado do mundo, exatamente como é o ambiente do imóvel, no caso também, entrar dentro do imóvel, é isso? Perfeitamente. Ele entra e passeia pelos ambientes do imóvel. Nós criamos um link das imagens, e a pessoa sai de um quarto, para uma sala, para um banheiro, para uma cozinha, no caso de uma propriedade rural, vai visitar os galpões que tem nessa propriedade rural, visualizar os maquinários. Além da gente ter toda a plataforma de gestão para o agronegócio também, de acordo com a necessidade de cada cliente. Mas pode ser usado, além do agronegócio, que nós estamos falando, também na área de educação. Hoje a gente vê que a área de educação, cada vez mais, tem crescido no Brasil, é um grande empreendimento, e a realidade virtual pode ser aplicada como, Luiz? Nós já temos projetos, na parte de especialização em medicina, onde nós estamos mostrando algumas partes por dentro. Então, o ensino à distância, principalmente, que ele é muito carente desse contato, o aluno poder ver o que o professor está falando, deixa ele muito mais próximo. Isso a gente pode adaptar para qualquer matéria. É você criar essa proximidade, esse elo de ligação entre escola, entre universidade e o próprio aluno. Até, por exemplo, cirurgias já acontecem nos Estados Unidos, vendo o coração por dentro. Exatamente. Nós temos aí cirurgias simples de joelho, já são utilizadas com câmeras, com a labaroscopia, se eu não estou enganado, que chama. E nós podemos usar o ensino à distância, aliado à realidade virtual, para levar isso de maneira muito mais fácil, rápida e inovadora. E chamando a atenção, nem sempre as pessoas gostam de estudar, muito mais à distância. Se você tem um atrativo, é muito mais fácil. Então, também, na área de segurança, eu acho que deve ser aplicado, né? Porque hoje cresce o problema de segurança, a violência no Brasil. Então, como pode ser utilizado a realidade virtual 360? Olha, a gente utilizar a realidade virtual na área de segurança, seria para fazer simulações. Nós simulamos casos em que a pessoa tem que escolher uma opção ou outra para escapar do inevitável. Obrigado, então. Você viu, então, a realidade virtual cada vez crescendo mais, né? Os jovens aqui, empreendedores, estão inovando. Olha, até a próxima. Fé em você mesmo, fé no trabalho e fé em Deus. Música 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 Música